Olá, Agulita! Eu sou a Ani Galante e hoje eu vou te ensinar essa bolsinha linda de barbante e de junta da Euro Roma pra você que não conseguiu fazer o workshop comigo na Mega Artesanal ou que precisa terminar a sua festa. Agulita, o workshop foi o máximo! Eu e Marcelo Nunes demos aula para mais de 55 agulitas animadas. A Mega Artesanal, gente, tá uma animação de sol, uma galera. Essa peça aqui é uma peça deliciosa de tecer e se você é iniciante, você também consegue. Nós só usamos 3 dos 5 pontos principais, corrente, baixo e alto. Bem rapidinha de tecer e ela completa qualquer look. Chega de pação, bora arrasar e agulita ativar! Pra fazer essa bolsa, você vai precisar de um novelo do fio espesso, 16 cabos da Euro Roma. Vai precisar também da juta, também da Euro Roma. Vai precisar de uma agulha de número 6 de crochê, uma agulhinha de arremate e uma tesourinha. Um material bem simples e a gente não usa nenhuma ferragem nessa bolsa. Então, bora botar a mão na massa! Essa bolsa, ela tem quatro partes. As duas laterais, essa parte aqui de cima que dá a volta nela inteira e as alcinhas. E acabou! Tudo feito com os principais pontos do crochê. Correntinha, ponto baixo e ponto alto. Qualquer iniciante consegue acompanhar essa peça, tá? Então, bora lá! Nós vamos começar trabalhando com o fio espesso pra fazer as laterais. As laterais, nada mais é do que 12 correntinhas. Faz o nozinho corrediço. Prende ele e vai fazer 12 correntinhas. Você vai subir uma corrente e no mesmo ponto de base, você vai fazer o ponto baixo. Um pra cada ponto de base. Como que é o ponto baixo? Introduz, pega lá atrás, puxa pra frente. Fica com duas argolinhas, pega lá atrás, tira as duas. Introduz, pega lá atrás, puxa pra frente. Pega lá atrás, tira as duas. Introduz, pega lá atrás, puxa pra frente. Pega lá atrás, tira as duas. E assim a gente vai um ponto pra cada correntinha aqui de base. Chegou aqui no final, você vai virar o seu trabalho, vai subir mais uma corrente. No mesmo ponto de base da correntinha, você vai fazer um ponto baixo e vai continuar como a gente estava fazendo antes. Um ponto baixo para cada ponto de base, pegando as duas argolinhas aqui de cima, ó. Ponto sobre ponto. Aqui nós já estamos na nossa segunda carreira e você vai fazer isso até chegar na décima carreira. E são duas partes iguaizinhas dessa, de 12 pontos por 10 carreiras. Sempre em ponto baixo, totalmente em ponto baixo. Pra sua borda ficar bem retinha, ó, você também pega as duas argolinhas aqui do final. Que ela é um pouquinho mais chatinha de achar, mas que fica perfeito. A gente fica com as bordinhas assim. Você vai ter duas laterais exatamente iguais a essa. Bora fazer mais uma carreira só pra garantir que você entendeu. Sobe uma corrente e ponto sobre ponto. Terminadas as duas laterais, igual eu já tenho aqui, você vai fazer o corpo da bolsa. Que nada mais é também do que corrente, igualzinho a gente fez na lateral, mas agora nós vamos fazer 45 correntinhas. E vamos trabalhar igual a lateral por quatro carreiras. Então, você vai fazer quatro carreiras de ponto baixo, igualzinho a lateral, por 45 pontos e quatro carreiras. Ponto sobre ponto, ponto baixo, igualzinho o que a gente tava fazendo ali na lateral. Eu vou fazer uma miniatura do que a gente tem que fazer ali. Então, aqui, eu tô aqui na minha quarta carreira já. Eu já tinha feito três. Essa é quatro, como se eu tivesse aqui com os meus 45 pontos, tá? Porque é exatamente o que você vai fazer ali na sua base. Fiz aqui as quatro carreiras com os meus 45 pontinhos. Eu vou pegar a juta. A juta, como ela é mais fininha, nós vamos trabalhar com dois cabos. Então, você vai pegar um de dentro e um de fora. E vai trabalhar os dois juntos. Você vai deixar esse fio grudado na peça, exatamente como ele tá. Não vai cortar nem nada. E aqui você também não vai dar nó nem nada. Você só vai dobrar o fio no meio e puxar ele por dentro do ponto. Eu só dobrei no meio. E vai puxar por dentro do pontinho. Puxou, já vai fazer aqui um ponto baixo, mais uma corrente. Todos esses fios, ó, você vai deixar ele de lado. E aí, você vai trabalhar até o final da carreira assim, ó. A corrente, mais um ponto alto. E aí, uma correntinha. Vamos pular um de base e vai pro próximo. Vai fazer dois pontos altos. Como que é o ponto alto? É laçou, introduziu, pegou lá atrás. Puxa pra frente. Vai ficar com três argolinhas. Não faz isso, tá? Puxa pra frente, você vai deixar ele justinho aqui, ó. Vai ficar com três argolinhas. Pega, tira as duas primeiras. Pega, tira as outras duas. Então, uma correntinha. Pula um de base, mais dois pontos altos. Laçou, introduziu, pegou lá atrás, puxou pra frente. Pega, tira dois. Pega, tira dois. Mais um ponto alto. Laçou, introduziu, pegou lá atrás, puxou pra frente. Pega, tira dois. Pega, tira dois. Mais uma correntinha. E vamos pular mais um pontinho aqui de base. Laçou, introduziu, pegou lá atrás, puxou pra frente. Pega, tira dois. Pega, tira dois. Laçou, introduziu, pegou lá atrás, puxou pra frente. Pega, tira dois. Pega, tira dois. Você vai terminar a sua bolsa com dois pontos. Se sobrar um aqui na ponta, igual sobrou aqui na minha amostra, eu vou fazer só mais um aqui, que depois a gente vai cobrir ele também com acabamento. Mas, resumindo, é assim que a gente faz esse ponto. Dois altos, uma corrente, pulam de base. Dois altos, uma corrente, pulam de base. Agora, a gente vai deixar a juta em stand-by. Então, puxa aqui a argolinha, deixa ela lá. Vamos pegar o fio amarelo aqui, porque depois tudo isso vai ser resolvido no acabamento. Você vai pegar agora a sua juta, vai introduzir a sua agulha na cabecinha do ponto e vai pegar o fio amarelo, ou da cor que você estiver fazendo aí. Vai subir uma corrente. Nesse mesmo ponto de base, você vai fazer um ponto baixo. Vai para o próximo ponto, um ponto baixo. Chegou na hora do buraco. A gente vai cobrir esse buraco fazendo um ponto baixo alongado. Então, você vai colocar a agulha lá embaixo, onde está o fio amarelo, pegar o fio lá atrás e puxar aqui para cima, para dar a altura do ponto. Pega o fio e tira as duas argolinhas. E ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai ficar como se fosse um ponto aqui, ó, no meio, tá vendo? E é isso até o final da carreira. Então, são dois pontos baixos, um para cada ponto de base, e onde é o buraco, ponto alongado, que nada mais é do que introduzir a agulha lá embaixo e puxar aqui em cima. Pega e tira os dois. E assim vai pela carreira inteira. Um, dois pontos baixos, um ponto baixo alongado. Um, dois pontos baixos, e aí o seu já vai ter dado aí os 45. O meu que ainda não. Então, você vai fazer quatro carreiras também só de amarelo. Então, aqui a gente já fez uma, né, no caso é uma mostarda. A gente já fez uma, vamos fazer mais quatro. Eu vou fazer só mais uma, porque essa é ponto sobre ponto, né, não tem segredo nenhum. A junta você corta e a gente vai arrematá-la depois. Depois que você fizer as quatro carreiras, você vai deixar o fio amarelo aqui de novo, paradinho, e vai voltar com a juta, já aqui no primeiro ponto, igual a gente fez aqui embaixo. Então, aqui, quatro carreiras de ponto baixo com 45 pontos. Depois a gente tem uma carreira, que são dois pontos altos, uma corrente, pulando um de base. Dois pontos altos, uma corrente, pulando um de base. E assim a carreira inteira. Na próxima carreira, a gente volta pro mostarda, fazendo ponto baixo alongado entre os pontos altos de base, pegando aqui embaixo. Vai fazer mais três carreiras pra completar quatro aqui no meio, né, junto com essa que a gente já tinha feito do ponto alongado. E vai repetir mais uma de juta, igualzinho, mais uma mostarda fazendo ponto baixo alongado, e vai terminar com mais três carreirinhas. Meio sem segredo, né? Agora, a gente vai costurar as laterais com o crochê. Então, o que que eu indico pra você? Ter em mão pregadorzinhos. Que pode ser pregador de roupa mesmo, tá? Eu tenho esses daqui, mas pode ser o pregadorzinho que você tiver. Você vai deixar a sua bolsa do lado direito virada pra baixo, e vai começar a grudar aqui. Eu gosto de já prender os dois lados. E também gosto de deixar as correntinhas pra cima. Que assim, ó, a gente fica com as duas correntinhas aqui, fica muito fácil. E aqui você vai fazer o teste da tampinha, ó. Tá perfeita, ó. Olha a fofura. Muito fofa, né? Então, agora a gente vai costurar. Nós vamos começar a costura pelo lado direito. Olhando assim pra ela, é o lado esquerdo, tá, gente? Mas como você vai virar pra você, pra você costurar, a gente vai começar na pontinha aqui do lado direito. Vai dar a volta inteirinha aqui embaixo. Vai subir pra tampa. Vai descer aqui do outro lado. Até dar a volta inteirinha e fazer o acabamento aqui. Certo? Depois, a gente vai colocar as alcinhas. Bora lá. Pra costura, nós também vamos usar a juta. A juta com fio duplo. Vamos pegar aqui a lateralzinha e a gente vai costurar ponto por ponto. Pegando as duas argolinhas dos dois lados, ó. Introduziu aqui sem dar nó nenhum. Só dobradinho no meio. E fez uma corrente pra travar. E agora, ó, é ponto sobre ponto. Nesse caso aqui, a gente tem duas argolinhas do lado de cá e duas argolinhas do lado de lá. Puxa e faz um ponto baixo, tirando as duas argolinhas. E assim a gente vai a volta inteira. Aqui embaixo, a gente tem que fazer um ponto pra cada carreira. Então, você tem que ter aqui embaixo dez pontos, né? Nessa partinha aqui. Aqui a gente não tem aquelas duas argolinhas que é fácil de ver. Tem que ir meio no feeling, tá? Ó, por isso que é bom prender, pra você não errar. A agulha vai bater certinho onde ela tem que ir. Conta aqui embaixo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá certinho. E aqui, quando você vira, já volta de novo as argolinhas. Então, você continua pegando duas pra duas. Bora lá. Depois que você conseguir unir a lateral, ó. Ela tá aqui bem bonitona. Você continua só na tampa. Pegando as duas argolinhas que tem aqui. Aqui também é ponto sobre ponto, tá, gente? Chegou aqui na quina, você vai fazer dois pontos no mesmo ponto. E agora, na aba, um pontinho por carreira de ponto baixo. Então, aqui na parte amarelinha. Além do que a gente virou, a gente precisa ter quatro. Onde tem a juta, a gente precisa, pode fazer por cima dela, ó. Pra gente esconder todo aquele acabamento do fio amarelo passando. Tem que ser dois, porque é ponto alto. E aí, a gente vai repetir até o final. Então, chegou nessa quina aqui. Você vai fazer dois pontos altos, ponto sobre ponto, até dar a volta inteirinha. Terminou a voltinha inteira. Vamos fazer os pontinhos baixos aqui na frente também. Pra fazer o acabamento. Aqui é a mesma coisa da lateral lá embaixo. E da pontinha aqui da bolsa. Um ponto por carreira. Terminou a parte de cima. Dá uma ajustadinha. Fica bem certinha. Vai cortar aqui o fio sem miserê. Pra gente fazer o acabamentinho perfeito. Todos os fios da bolsa, vocês vão esconder, tá? Você vai ter que passar bastante o acabamento por dentro. Aqui a gente puxa o fio da agulha totalmente. E introduz os dois fiozinhos na agulhinha de arremate. Agora, a gente vai introduzir, pegando, ó, da frente da bolsa lá pra trás, as duas argolinhas aqui, desse primeiro pontinho. Puxou, nós vamos voltar com a agulha, ó, no mesmo ponto aqui atrás. Por cima. E puxa. Puxou, vai dar uma ajustadinha, ó. O que que aconteceu aqui? Ele faz exatamente o mesmo desenho dos amiguinhos do lado, tá vendo? Você dá uma ajustadinha. Ajusta, às vezes, fica meio atrapalhadinho, mas é só ajustar que fica boa. E aí, você vai esconder esse fio. Arremate. Não precisa dar nó aqui, não, porque esse fio não tem como sumir. Mas você precisa, ó, vir aqui pelo tunelzinho e passar bastante. Então, assim, a juta, você vai passar no tunelzinho de juta. Onde tem o espesso, você vai passar pelo espesso, porque senão fica aparecendo. Então, você vai passar bastante pra garantir que não vai sair. Mesmo sendo meio durinho, ó, é o que a gente quer pra estrutura da bolsa. Eu já gosto de ir fazendo e arrematando, tá? E fica aí ao seu critério. Ó, passei por dentro de uns oito pontos aqui. Sumiu. Então, essa parte da bolsa está pronta. A gente vai começar a fazer a alça. A alça dessa daqui, eu fiz com o espesso, com o acabamento em juta. Olha, olha a fofura. Essa daqui, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, mas eu vou fazer a alça em juta e o acabamento em espesso. Vamos continuar aqui com dois fios de juta. Vai introduzir bem aqui na pontinha. Não precisa dar nó aqui também, depois a gente arremata essa ponta. E vai fazer correntinhas. Do tamanho que você quiser a sua alça, tá? Eu quero a minha curtinha. Eu fiz aqui 35 correntes. E vou lá do outro lado colocar um ponto baixo no mesmo lugar que eu coloquei aqui, ó. Desse outro lado, tá? Bem na pontinha. Fez um ponto baixo, vai andar mais um ponto baixo pro lado, porque nós vamos voltar aqui nessa mesma correntinha. Atenção que essa correntinha não pode estar torcida. Ela tem que estar toda pro mesmo ladinho. E nós vamos fazer ponto baixo, ponto sobre ponto, até o outro lado. Fez os 35 pontos, vem aqui no ponto do lado e vai fazer um ponto baixo. Já deixa o fio aqui por dentro desse ponto baixo. Nós vamos cortar ele, sem misericórdia, e vai puxar, fazendo um nozinho. Agora, a gente vai já arrematar aqui. Pra garantir o peso da bolsa, eu vou dar um nozinho só com o fio lá de dentro, com um fio também dessa volta. Bem discretinho aqui e bem apertadinho, e já vou arrematar todos esses fios. E depois que eu arrematar lá, eu vou fazer a mesma coisa aqui no fundo. São duas alças iguais. Bora lá! Terminou as duas alças, arrematou tudo. Aqui, se você quiser colocar um fechinho de imã, você pode. Eu vou deixar sem na minha mesmo, porque só o pezinho da tampa já fica fechadinha. E agora, nós vamos pegar as duas alças, a alça da frente e a alça de trás. E vamos colocar uma em cima da outra, literalmente, ó. Eu coloquei a da frente e em cima da de trás. Vou pegar um espaço aqui, ó, do tamanho da minha mão, bem no meio da alça. Eu gosto de segurar a bolsa assim, ó, pra entender onde é o início. Então, ó, marquei aqui onde é o início e aqui onde é o início. Pode colocar um prendedorzinho pra você saber onde é. E agora, a parte final, só pra arrematar. Vamos pegar o fio espesso, vai fazer o nozinho corrediço. Vai pegar ele aqui por baixo, ó, da alça. Pode deixar ele bem esticadão. Que a gente vai pegar, ó, lá do outro lado e vai voltar já conduzindo esse fio, ó. Então, por dentro da alça, por fora da alça. Faz o ponto e deixa bem grudadinho, ó. Foi por dentro das duas. Pega o fio e por fora das duas. E vai seguindo assim, bem juntinho. Por dentro. Por fora. Por dentro. E dá uma olhada aqui, ó, se você não tá trançando os fios, tá? Pra ele ficar bem retinho aqui também. Trançando, digo, torcendo. E essa parte você pode fazer bem apertadinha, tá? E bem justinha. Um bem grudadinho no outro. Garante se ficou assim, ó, bem centralizadinho o seu acabamento. Vai cortar o fio, vai dar um nozinho aqui e vai arrematar por dentro. Dá uma ajustadinha na parte de trás também. Os fiozinhos ficarem no lugar certo. Terminou o acabamentinho. Dá uma ajustadinha nela assim, porque a gente fica mexendo um monte, ela fica meio amassada. Só estrutura ela. Já está com mais uma peça na fônica pra você usar, vender, presentear. Se você é nova por aqui, já deixa seu like e seu comentário aqui embaixo. Já se inscreve no canal. Já clica no sininho. E assim você fica por dentro de todos os vídeos incríveis com peças lindas que eu posto por aqui. Se você quiser aprender todos esses modelos que estão aparecendo aqui na tela, eu te convido pra conhecer o portal EAM. Que é um portal online onde eu explico passo a passo de muitas peças de crochê e tricô pra você virar uma profissional e vender. Ou mesmo só pra fazer peças lindas pra você, pra dar de presente. Eu vou deixar o link do portal aqui embaixo, tá? Quando você terminar sua peça maravilhosa, tira uma foto bem linda e coloca a hashtag bolsinha ouro rouba. E me marca lá no Instagram, arroba anigalante. Inclusive, se você ainda não me segue por lá, essa é a hora. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece aqui no meu ateliê. Aproveita e segue também a Escola de Artes Manuais. Arroba, Escola de Artes Manuais, tudo juntinho. Pra saber todas as novidades de vídeos e de conteúdo sobre esse universo infinito do Saber Manual. Bom, é isso aí. Bora arrasar, um super beijo e a beleza ativar.